Música Querido irmão e irmã que irá nos acompanhar nessa novena a Nossa Senhora de Lourdes, seja muito bem-vindo! Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês! Nossos corações unidos na fé, na esperança e no amor, olhando para a Virgem Maria, caminhamos até Jesus! Rezemos com muita fé! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Meu Senhor Jesus Cristo, Deus e Homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser vós quem sois e porque vos amo sobre todas as coisas, a mim me pesa, de todo coração, ter-vos ofendido, e proponho firmemente nunca mais pecar, confessar-me, cumprir a penitência que me for imposta e apartar-me de todas as ocasiões de ofender-vos. Ofereço-vos minha vida, minhas obras e meu trabalho em satisfação de todos meus pecados, e confio em vossa bondade e misericórdia infinita para que me perdoeis pelos méritos de vosso preciosíssimo sangue, paixão e morte, e me dareis graça para emendar-me e para perseverar em vosso santo serviço até o fim de minha vida. Amém! Rainha Imaculada, que aparecendo pessoalmente tal qual nascestes na Gruta de Lourdes, a senhora honrastes com vosso benigno olhar e com a comunicação de vossos segredos à pobre e enferma Bernadette, tanto menos estimada dos homens pela falta de toda cultura, quanto mais aceita por vós pela pureza de sua inocência e o fervor de sua devoção. Obtende para nós a graça de que, pondo sempre nossa glória em fazer-nos gratos ao Senhor, com uma vida inteiramente conforme a nossos deveres, nós sejamos, ao mesmo tempo, merecedores sempre de vossas especiais bênçãos. Amém! Rezemos agora três Ave Marias e um Glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém! Querido irmão e irmã, apresente agora a graça que se deseja obter com esta novena. Peça com muita fé e esperança! Ó Deus eterno e compassivo, concedem-nos a graça de viver santa e cristamente, venerando a Virgem Santíssima de Lourdes, para que sejamos dignos de sua intercessão na vida e na hora da morte. Por Cristo nosso Senhor, amém! Debaixo de vosso amparo, acolhei-nos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas nas necessidades, mas sim livrai-nos de todos os perigos. Ó sempre Virgem gloriosa e bendita, rogai por nós, ó Virgem de Lourdes, para que sejamos dignos das promessas de Jesus Cristo. Amém! Querido irmão e irmã, esteja conosco na próxima quarta-feira para o segundo dia dessa novena em honra à Nossa Senhora de Lourdes. Que o Senhor Jesus lhe traga as bênçãos que deseja e que Nossa Senhora lhe guie em uma santa e abençoada semana. Para que possamos permanecer fazendo essa obra de fé e caridade para mais fiéis, por favor, nos ajude curtindo esse vídeo e também compartilhando com pessoas que necessitam da presença de Nossa Senhora em suas vidas. Que a paz de Cristo permaneça contigo hoje e sempre. Amém! Legenda Adriana Zanotto